Pelo menos a galera ali está consciente, diferente de algumas edições em que eu via o povo vendo o adversário voltar e inventava um monte de desculpa, um monte de teoria, nesse caso aqui a Camila e a Gisele pelo menos estão admitindo, já que a situação está bem feia para elas e para o grupo delas. Então a gente vai ver esse momento aqui, vai comentar sobre, muito obrigado a participação de vocês com o comentário, tá bom? A gente vai ver então, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, muito importante, vamos seguir aqui então para esse momento. Mas é porque o povo odeia a gente. Então agora é um por um. Agora a próxima roça, saiu de nós e fudeu, ele sempre vai pelo nosso. Sempre vai ter que pelo nosso, não é porque a gente manda de dois, ele sempre vai pelo nosso. A cara do Sasha. Quando ela falar. Bom, então tá aí, é mais para mostrar mesmo, eles não falaram mais nada ali de interessante, tá? É só mesmo para mostrar a reação de primeiro momento assim, porque causa um impacto perfeito ali para o grupo do Zé, né? E o impacto negativo para o grupão. Então assim, eles ficam meio, putz, caramba, velho. Não, pô, voltou o Juninho, que é uma planta. E volta o Fernando, que a gente achava que seria o eliminado com toda certeza, baseado nas atitudes dele. Putz, lascou. Larissa. Aí a gente fala da Larissa, que eles consideravam uma das mais fortes, sabe? Do grupão. Então, sabe, é uma combinação que, putz, cara, realmente é um abalo, é um grande abalo. Se você juntar cada peça dessa, você fala assim, pô, entrega a toalha mesmo, sabe? Se eu sou do grupão lá, eu entrega a toalha. Pô, sai Larissa, volta Juninho, volta Fernando. Na mente deles, né? Que era tudo diferente. Nossa, é um abalo gigantesco. A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado a todos os comentários.